O trem Não Mas tem outros lugares que tem trem E eu sinto que a gente nos últimos 50 anos Estamos completamente reféns do rodoviarismo compulsivo no país E a gente tem que buscar onde o Brasil descarrilhou O caminho do trem, o caminho das trilhas, das picadas Onde eu acho que todas essas trilhas se integravam com a história da cidade E a rodovia passa como rolo compressor pela vida, pela economia do país De uma forma incrível, principalmente nos últimos 50 anos E estamos reféns disso A dívida externa é muito filha disso também Então o trem é a retomada um pouco de a gente repensar um pouco o país E como você diz muito bem, Faro Essa coisa de pensar o homem Mas nós estamos perdendo um pouco o rumo Nós estamos perdendo um pouco a referência como homens Nesse habitat onde nós estamos vivendo Nós estamos perdendo um pouco isso Em função de uma longa história Júvia Landa Júvia Landa, Júvia Landa Juviana vai e vem Juviana, Juviana Olha o trem Juviana, Juviana Sem ninguém Juviana, Juviana Vai e vem Juviana, Juviana Vai e vem Juviana, Juviana Vai e vem Juviana, Juviana Olha o trem Juviana, Juviana Juviana, Juviana Juviana, Juviana Juviana, Juviana Vai e vem Juviana, Juviana Vai e vem Juviana, Juviana Olha o trem Juviando, Juviando Sem ninguém Juviando, Juviando Vai, meu bem Juviando, Juviando Vai, meu bem Juviando, Juviando Olha o trem Juviando, Juviando Sem ninguém Juvi Juviando, Juviando Juviando, Juviando Juviando, Juviando Juviando, Juviando 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 Obrigado.